Jornal da Manhã. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala jogadores, boa noite a todos, tudo bem com vocês? É, situação do Esporte Clube Bahia não é boa, né? E momento é muito preocupante pro tricolor, né? Que a gente sabe que ficou durante inúmeras rodadas, né? Ainda com sobre o comando do Renato Paiva, buscando tentar entrar na zona de rebaixamento e os adversários iam ajudando o Esporte Clube Bahia e o Bahia foi escapando, escapando, até que chegou agora o momento, né? Depois da derrota, é, diante do, é, primeiro do Santos na, na Fonte Nova e depois pro Flamengo jogando no Maracanã, o Bahia entra numa zona muito perigosa, né? Eu posso falar porque passei um momento assim com o próprio Esporte Clube Bahia em 2003, e jogar na zona de rebaixamento, ela traz um peso muito grande pro dia a dia, né? Pra preleção do treinador, pro ambiente, né? Dentro do vestiário, a gente sabe o quão pesado fica a partir do momento que você entra nessa zona perigosa e zona que nenhum adversário, nenhum clube da Série A quer entrar. E aí nós vamos ter que ser direto, né? Naquilo que a gente pensa, principalmente com relação ao Rogério Ceni. Eu acho que o Renato Paiva, ele ao longo do, da temporada, ele trouxe muita coisa ruim pra dentro do vestiário, né? As críticas sobre o, a própria imprensa, as críticas sobre a torcida e até no momento que criticou alguns atletas, né? Durante, é, o ano de 2023 e que trouxe pra ele, né? Um peso muito grande até chegar ao ponto de ele pedir demissão, é, agora há pouco tempo atrás. Mas uma coisa que a gente sempre também bateu na tecla foi a teimosia do Renato Paiva quando ele ia contra a opinião da maioria dos torcedores, né? Eu acho que o treinador tem que entender que torcedor entende de futebol sim, né? O torcedor do Bahia tá, é, num momento que ele não aguenta mais a escalação do Everaldo. Então, acho que o Renato, o Rogério Ceni tem que pensar nisso, tem que tentar ser um pouco mais, né? Flexível com relação a isso. Eu sei que ele precisa, precisava dar moral pro atleta, pra não perder o atleta, mas acho que chegou um ponto, né? Que não tem mais como administrar essa situação. Ele precisa de uma vez por todas, demonstrar que o Everaldo não tá em condições hoje de ser o titular do Esporte Clube Vitória. Pode ser que lá na frente ele consiga, né? Mas pra isso, o time tem que sair dessa zona, melhorar um pouco o ambiente, melhorar a sua condição de rendimento e de resultado, pra aí sim tentar usar esse jogador um pouco mais pra frente. E da mesma forma, o Vitor Hugo, gente. O Vitor Hugo, a gente sabe que teve um problema pessoal, acho que todo mundo foi muito solícito, né? Solidário. A própria diretoria o liberou pra que ele administrasse isso, não deve ser fácil, obviamente. A gente entende o lado pessoal do atleta, mas chegou um momento também que não tem como mais administrar essa situação. Então, acho que o Rogério tem que parar com essa teimosia, né? Usar o que ele tem de melhor na atualidade e ele teve tempo pra isso, né? Foram 11 dias aí antes do jogo do Flamengo, agora mais uma semana antes do jogo do Goiás e o Rogério precisa agora colocar os melhores do momento. É o Gabriel Xavier? É o Raul Gustavo? Não sei, o dia a dia dele que vai é mostrar ou dar a condição a ele de criar, adquirir confiança perante esses atletas, né? Mas acima de tudo, é ouvir um pouco a opinião, né? Da maioria das pessoas que amam o esporte clube Bahia. E no momento o Everaldo e Vitor Hugo são unanimidade de que estão no momento de suas carreiras que não estão agregando, não estão trazendo, entregando ao clube e aquilo que se espera deles. Então, Rogério, tira um pouco essa, né? Esse momento de que eu sei de tudo e o caminho é esse, ouve a torcida, ouve as pessoas que amam o Esporte Clube Bahia e tome uma decisão que seja na na maneira de poupar esses dois atletas principalmente, tá bom? A gente confia muito no trabalho do Rogério, né? É um cara que tem um histórico de como atleta e como treinador, mas que nesse momento ele precisa ouvir as pessoas que estão ao entorno dele, principalmente a torcida do Esporte Clube Bahia que a cada rodada que passa demonstra mais insatisfação e uma maior certeza de que nesse momento Everaldo e Vitor Hugo não são os atletas ideais para começar jogando esse jogo do Goiás, tá certo? Esse é o momento feedback de hoje, fiquem todos com Deus, aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com os amigos e fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.